E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Blasphemous, metroidvania, com cara de soulsvania, mas metroidvania aí pra pc, xbox one, playstation 4, nintendo switch, a gente estava aguardando ansiosamente esse jogo ser lançado, a mesa já a gente estava aguardando, muita gente jogou a demo, mas a gente evitou pra jogar o jogo inteiro por completo, a gente vai fazer a gameplay assim, dia sim, dia não, vai ter vídeo dela. E é isso aí, vamos lá, tá aí o menininho aí atrás, a gente vai tentar ler os diálogos, tomara que tenha em português, tem em português, que bom, vamos começar a peregrinação. É a primeira vez que eu jogo, eu reclamo o milagre penoso, pois a culpa é minha. não, faça meu peito sofrer de arrependimento, forje sua punição e crave-a profundamente. Eita, molde uma vez mais minha culpa, tem até uma temática violentíssima esse jogo, então, a temática é meio religiosa, extremamente violento, e é psiquia pixel art, pixel art. tirou a espada forjada no sangue da nossa senhora, então culpa, arrependimento, luto e todo tipo de dor da alma ficaram visíveis e se manifestaram de forma tangível em todo lugar e em todos nós. a gente vai ter um jogo assim, é, com esse tipo de arte, é bastante interessante. Tá aí o menininho em cima do corpos de centenas de amiguinhos iguais. Quero levantar. Irmandade do pesado silencioso. Muito bem. A gente já tá no bico do urubu. Suquinho. Frascos bilhares. Biliar. Tá. Aparentemente nosso personagem ainda não ataca. Dá o mouse aqui pro outro lado. Por enquanto só pula um leve tutorial, muita gente morta mesmo por todo lado. Arrumaram, hein? Arrumaram, um amiguinho até tinha comentado aí que a movimentação tava meio esquisita, tava meio ruim, mas... Resolveram os problemas terríveis desse jogo, que era DC Plataforma. K? K? Sério? Bom, tudo bem. Ah, meu empatele caiu. Esquisito os comandos, viu? Ah, mas tá bom. Não vai usar o mouse. Priê de... Aperte E para descansar e salvar seu jogo e encher sua vida e seus frascos. Hum, muito bem. Tá. Ele pula. Dá uma esforra regada e... Espadada também. Caramba, muita gente... Muita gente morta mesmo, viu? Nossa, olha isso. Vai ter um bichão ali. Credo. Guardião do Pesar Silencioso. Toma, toma, toma. A gente tá tomando pancada, hein? Vai. Vai. Corre, corre. Fica só nas costas dele. É bem esquisitinho a movimentação. A gente tem tipo uma barra de stamina, hein? Tomando, hein? Não é fácil passar no meio das pernas. Não é fácil passar no meio das pernas. Tem que ter, tipo, um espaço, senão ele não vai. Interessante. Tomou uma pancada que não acaba mais dele. A long path ahead. Matamos aí. Requiem a Eternum. Seria isso o latim? Eu acho que sim. Muito bem. Falei o corte. Aí vai fazer uma nojeira mesmo. É isso aí mesmo. Vai dar uma, né? Que isso, cara. Muito bem. Feito o tutorial. A gente vai fazer a primeira parte do jogo, né? Vamos jogar uns 30 minutos aí, pelo menos. A gente voltou aí, somente ali no nosso templinho. Nosso altar, somente para salvar mesmo. Nós vamos continuar a brincadeira. WK. Ah, ele dá igual para cima. E o que temos aqui? Você precisa da chave para a câmara do primogênito para abrir esta porta. Legal, gente. Encontro as portas fechadas. A linha sagrada tem um cabra aqui. Arrependido seja o coração penitente. A angústia do primogênito chegou ao fim. Sou Deogracias, testemunho narrador dos atos do milagre penoso. Essa é minha penitência, assim como a sua é o silêncio. Legal, nosso personagem não fala. É totalmente excelente isso. O birço da aflição é o que você procura? Encontre-o na mãe de todas as mães das igrejas. É um local remoto, separado do resto destas terras por uma enorme porta sagrada e proibida. Até mesmo o penitente sábio como eu desconheço completamente o que há além destes muros altos. Mas sei que, segundo a lei, preciso realizar as três humilhações para ter acesso ao que há por lá. Uma delas deve ser realizada nas montanhas altas, coberta por camadas espécies de gelo e neve. Outra nas profundezas da igreja sombria e sepultada onde vive um modorrento. E a última ao final de uma trilha escavada por suplicantes para fora de uma espiral de ferro nas entranhas do sino chamado Jumbo que adentra a terra. Pega esse espinho e coloque-o no cabo da sua espada. Se chegar o dia em que você, ao segurar a arma firmemente, perceberam que ele está te ferindo e fez você sangrar, que cresceu, brotaram mais espinhos e se contorçam por figura do pai entalhada no pomo, significará que você está merecido um milagre penoso, o que quer seja para reconhecer uma punição e um perdão. A gente criou o espinho. Bom, confira os itens. Esse jogo tem muita coisa para ser feita. Olha lá o espinho. O que a gente faz com esse espinho? Vai saber. Itens da missão. Corações de meia culpa, orações. Meia culpa. Por enquanto não dá para ser feito nada. Talvez a gente sempre vai ter que falar com esse menininho aí das cordas. E vamos lá. Tem uns corvos, uns carinhas criando. Não dá para matar o corpo, mas... Dá o Dibre, ó. Técnica avançada. Parar, contra-ataque e retribuição. Aperte J para parar. Essa manobra permite que você revise os ataques fráticos e desvise os ataques pesados. Vamos tentar. Deu super certo. Agora deu super errado. Aperte J para parar. Não dá para fazer. Aperte J para parar. Eu acho. É, não é bem um ataque. O cara só fica cantando em linha reta. Como a gente está matando, está subindo um número ali no canto direito. Tomara que a minha câmera não esteja sob o canto direito. Aperte J para parar. A gente já matou uns assassinos esquisitos e o ombro da roda. Credo. Então tem uns bichos na areia. O que é isso aqui? Você adquiriu verde alis do povo. Vamos ver. Vamos ver qual é que é. Equipar. Equipe uma oração. Execute inimigos. Para invocar as orações. O nosso fervor está no máximo. Ah, que interessante. O nosso fervor. Olha. Deixa para lá. Não dá para pegar aquilo ali não. Tomar um suquinho. Continuar andando aí. Ah. Calma de novo. Eu queria fazer o esquema. Mas não está surgindo a oportunidade de novo. A gente libertou um. Filhos do Luara. A gente libertou um anjinho, parece até. O que se a gente fizer aquela oraçãozinha básica? Que pena, hein? Que pena, hein? Bom, pelo menos a oração funcionou. Torrai matou os assassinos. Beleza. Ninguém responde a nossa súplica. O milagre nos abandonou. E meu trono ornamentado das costas. Aqueles que aqui esperaram. Esperam. Muito bem. Não vou dormir a noite. Aperta aí para abrir o mapa. Uh. Isso é importante, hein? Um mapinha. Tomara que seja grande um jogo. Porque está caro, hein? 40 reais. Mais. Tem uma dona ali no fundo. Isso parece de boa. É. Eu retiro o que eu disse, viu? O povo parece meio estourado aí. Você adquiriu o crânio da pomba. Contas de Rosário. Nossa, gente. Não tem a menor ideia que seja essas coisas. Grande ou a perfurada? Fortalece ligeiramente a defesa do penitente. Entendi. Será que a gente morre de queda? Aparentemente não. Muita gente. Cuidando dos doentes. Esse leproso, ele não parece que está cuidando não. Parece outra coisa. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Muito bem. Mais uma animação. Tomara que não seja a cada momento uma animação dessa. Apesar de ser interessante. Penitente. Penitente você que carrega a culpa dolorosa em suas mãos sofridas. Nos empreste e alivie nosso fardo. Nos empreste e sequer nossas lágrimas. Que? Uli certo? Pois esse é um ato de penitência. Será que a gente... Teve um upgrade aí? Eu acho que sim. A virtude da minha culpa elevou-se. Opa! Santuários minha culpa. Interessante. Eu nem queria mesmo. Só tenho 500. Eu posso ser esses dois. Coisira mortal. Desbloqueei uma ira mortal. Tomara que salve. Porta está fechada. A gente volta aqui mais tarde. Aqui a sala... Casa dos doentes. Preferidos por alguma coisa. O que temos aqui? Eu falei na janela, mas eu acabei não lendo o diálogo. Os caras pediam ajuda aí para alguma coisa. Falange do brando. 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 O que que eu faço com isso aqui, gente? Acho que é um item de colecionável. Não sei. É colecionável. Está escrito. Opa! Évão das igrejas sepultadas. Muito bem. A gente tem uma... Uma moça ali. Ela está trajando apenas uma estátua. Olha. Falce tomando, hein? Nossa! Arranca do braço dela, credo. Eita! Uns caras aqui... Dug Trio. Jogando pedra na gente. Os caras estão todos estourados. Mas eles param... Eles param de bater na gente. Vamos ver se eu consigo... Nossa! O dano é muito incrível. Não dá para... Fazer aquele... Bem bolado da defesa e o ataque. Já tem outro inimigo diferente aqui. Credo! Que legal! Uma finalização! Da hora, hein? Esmagou o cara com o próprio escudo. Que louco! Eles vão ficando feridos Interessante, hein É muito bem feitinho mesmo Viu Opaçoca Arrumaram mais ou menos Viu Tomamos Mas o dano é maior Será que o HP varia Dos inimigos Mas tem uma porta Não muito convidativa Só nos resta entrar Não tem muito o que fazer A gente só tem Um suquinho Então os caras Estão pendurados vivos Nessas estacas, creda Muito bem Temos um Que que é isso, gente Parece uma dona Sentada em cima Sentada na cabeça Do monstro Dá pra segurar a pancada Nossa Retira o que eu disse Tá batendo Na gente com um cavalo O cara virou sopa Pesaroso Pesaroso seja o coração Benetente Bem vindo A vida de Alver O santuário unido Da irmandade Dos beijadores de chagas Ah, bem que eu vi que ele estava beijando Restam poucos que ainda conseguem fazer isso Mas meu nome é Tirso Poucos de nós se importam Os doentes e debilitados Com beijos e devoção Abençoamos as feridas Daqueles que brilhamos Com a nossa proteção Assim Nós e eles Permanecemos à mercê do milagre Chega de nojeira A vontade do milagre Não mostrará quais os ingredientes Nojeira Deixando as feridas Dos doentes Não façam isso Por favor E vamos ali Para outra porta Achei que era tipo um chefe Porque a porta é meio vermelha Não é O que tem Matando os carinhas Não usa Não é muito rápido O movimento dos personagens Dos inimigos Por enquanto Então eu não estou Com muita dificuldade A gente está juntando Coisinhas aí Talvez aí mais pra frente Uma cara de que Cai e morre feio Ah Voltamos mais um anjinho Ah Minha nossa Queria finalizar Essa é dona Aí não consigo Demora pra virar Nossa Dá pra dar uma Não precisa ficar Batendo nele não Suquinho E vamos subir A música Eu não tinha reparado ainda É agradável Onde as oliveiras secam Ah legal Depende Parece que está com cara De outra área Tem lugar certo De subir Tem lugar certo De descer Olha A gente queria o coração Da dor virtuosa Caiu no espinho ali Acabou Viu Achei que a gente ia caindo No espinho Vamos ver o mapa Tudo bem A gente já jogou bastante No jogo não Tá dando uns dibs já Praticamente profissional Na igreja Chegou um cara Minha irmã Como eu previ Alguém está caminhando Até o portão proibido Alguém que busca Expiação E escondição De tudo Que a sagrada Não sabe ler Não 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 põe dúvidas Sobre mim Estou preparado Não quero enfrentar Ninguém tão pequeno Quero enfrentar Monstros grandes Ah entramos Sonhos de misericórdia Isso aqui não está com uma cara boa Vai ter uns Um bicho feio aqui Dar uma olhada Com carinho Aqui em volta Uia Vê O que que esse cara faz Você está livre da culpa Muito obrigado O que que isso muda O que que isso muda Eu não sei Não está livre da culpa Tá bom né Vamos entrar aqui Uhul Que bom Tempo Tempo não Altar Rapaz Está passando mais tempo Que eu imaginei Viu Que passaria Não tem um menino Nossa Tomando Ae Nossa ele explode Tipo um parco Eu queria Finalizado Não teremos esse Esse prazer Por enquanto Bem esquisito Viu Tomar um suquinho O cara com chicote Não teve nem chance Coitado Qual o propósito Passar por cima Para não ter que enfrentar Esses bichos Olha Abrimos uma porta Aqui já é o save Salvou Vamo 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 Tem outro Caminho Daqueles Tipo a morte Ali Voando Ah Deu tudo certo Dá pra evitar Que o mago atire Só alegrias Descer pela escada Não dá pra Fazer graça Tem um baú Tem um baúzinho Vamos bater no baú Tranquilo Só abrir Você adquiriu Seguria Para olhos brilhantes Nenhum desafio Nenhum desafio Vamos ver que para Bom Uma nova habilidade Uma nova oração Tudo melhor do que esperava O que é isso Vamos usar a oração Vamos usar a oração Sopapa na cadeira Vamos pular Vamos pular Vou bater Nossa Vai ter bastante Vai ter bastante Um anjinho Veramos mais um anjinho Perdemos a chance O que é isso O que é isso aí A gente queríamos a Vértebra de Zicker Essa coisa esquisita Aqui Aquela área A gente pode subir aqui Abrir a porta Salvar e descer Tudo de novo Aqui A gente tem Essas neuras Viu Mudam os robos As neuras Continuam as mesmas Não tem fim A gente não acha Nenhum chefe O que tem aqui O mercador Sejamos cativos Do milagre Benitente Não se surpreenda Para encontrar Essa mercadoria Que minha Ocupação Ancestral Exige que eu Esteja onde Quero Que eu possa Ter benefícios Se eu desejo Comprar Uma chave Proibida Mantida Pelo primogênito Da irmandade Mas que foi Perdida Em algum momento Assim Selou Para sempre A câmara Que poderia Abrir Vou comprar A gente viu A chave Para a câmera Do primogênito Fácil Fácil A gente nem Olhou Os outros itens Não deu nem a pensar Eu posso Abaixar Mas não posso Que trampo O tempo é imenso Outro papo Daquilo Beleza Beleza Coisa complicou Muito Mano Não tem fim Uma coisa Não dá Para se queixar A área Grande Vai ter uma dona Mexendo o cabelo Recebi Com muitas bênçãos A tarefa De te envidiar Penitente Sim foi feito Meu nome é Viridiana Fui agradeciado Com o don Que me permite Ajudá-lo Com seu fardo Se for preciso Mas só Se você fizer Essa escolha Penitente Silencioso Você precisará Da minha assistência Com a sua próxima tarefa Como é que eu vou saber Sei lá Vou acordar Que assim seja Vai desaparecer Nossa Era disso que eu queria Relatar A porta Meia esquisita Chefe Finalmente Chefe Finalmente Que legal Igual no trailer Eita Nossa Conseguimos segurar Uma pancada dele Mais um chute Não Bicho Meio irritado Muito bem Não importa Para o lado Que ele bate Sempre Pega Acabei de falar Que sempre Que ele bate Vai para o seu lado Toma Que ele bate do outro lado, nossa passou perto quem consegue ganhar de um bicho desse numa boa tá repetindo, tá com piedade da gente toma cura a gente dona, cura a gente falta pouco piedade agora, hein tomou requim eternal canseiro, hein rapaz a dona jogou a gente no final vamos ver o que tem pra cá a gente deveria salvar, né tem um cara animação com certeza eita é uma animação interativa olha minha nossa que susto em nome do grande surpresa de seus filhos do milagre ao humilhar-se perante meu santíssimo corpo foi concedido a você a presença da minha face dourada guardiã de um dos três pesares da alma em penitência nosso milagre me escolheu entre todos os devotos assim como escolheu você para caminhar nesse mar sagrado teu ouro em meu rosto derreta e apague a atrição da sua alma coração culpado retorne agora do sonho adquirimos a santa chaga da atrição interessante sabe que a gente vai... ai ainda tem esse homem aí para falar com a gente eu não quero conversa com ele não eu vou salvar a gente vai encerrando o episódio de hoje a gente já passou para o tutorial se perdeu pra caramba até encontrar aqui um chefe teve uma área intermediária sem nenhum chefe e teve essa aqui coberta com muitos desafios hein olha eu gostei mas é muito cedo para falar se vale a pena adquirir este jogo a gente vai encerrando por aqui deixa um like se gostou da gameplay se inscreva no canal adora nossos vídeos a gente joga jogos indie metroidvanias jogos indicados e se a gente for presenteado também jogamos um jogo a gente joga o que é presenteado pelos amigos inscritos deixa um comentário para a gente a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim até o próximo vídeo viva amizade tchau tchau tchau